salve galera joão e atrás dos bosses a europa 4 city 2 clay de rabbit aqui ó Vamos lá. Europa 4 Clyde City 2 Galera, a música tá boa aí A voz tá normal? Tá tudo bom aí? Não, Bonnie não Clyde Europa 4 Tá na Red City 2, hein galera Quem tiver longe Só usar um tepezinho Tá na Red City 2 A voz tá boa, galera? Ou ela tá falhando? Será que eu dropo, cara? Tá na Red City 2 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 Amém. 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 Vamos deparar aqui um EGG Azul. E aí E aí E aí Esperar os boas lá nos drogas. Salve, CRB. Deixa eu ver aqui, galera, se tá tendo voz. A Clyde tirou pra vocês, ó. A Clyde tirou pra vocês, deixa eu ver aonde. Deixa eu confirmar pra vocês. 22 aqui, galera. E aí E aí E aí Aqui, ó. Europa 6 Clyde City 2 Isso aqui, ó. é isso que eu e aí ó diz que tá assim por enquanto e aí e aí e aí e como assim o xin os fonde mais do momento CRB Tipo, você tá falando das mensagens do jogo ou do YouTube? Tipo, você tá falando das mensagens do jogo? Tipo, essas aqui que tá escrita ou os fones? Tipo, você tá falando das mensagens do jogo ou do YouTube? Ah tá, é um aplicativo. Tipo, você tá falando das mensagens do jogo ou do YouTube? vou mandar em seu privado nome do aplicativo eu acho que é assim que se escreve o nome do aplicativo será que eu vou não dropar? será que eu vou não dropar? quem te vê na live, tem deixado o like, tá aqui no boys, já vai dropar já a porcentagem está alta aqui não está alta, mas eu estou dropando só com essas porcentagens vamos lá para os draws galera, chegando nos draws já vi que tem boys para vocês bora galera, vou até aí as metas iniciais da live 10 likes, já tem 6 parece deixa eu ver aqui quantos likes tem 6 likes, isso mesmo, vou bater a meta inicial aí de 10 likes vai ficar bonita a live ó boys SA7 e SA4 hein SA4 Club de Ice E aí 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 Bem nessa parte do mapa aqui, ó Perto da escada do Ziet Querem que eu coloque a música na live, galera? Perto da escada do Ziet Olha Olha Esse é o A4 Club de Ice, hein? Olha 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 Bora 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 Olha 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 Clyde SA4 metade da vida Olha Olha Por enquanto Estou sem conta Para Para rifar Pessoa que está pedindo conta Outro Estou sem conta Para doar Sem para rifar As vezes eu pego Algumas para rifar Mas até Agora estou sem nada Focado no evento o 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 já bateu a meta de inscritos 630 deixa eu confirmar aqui galera o 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 cinco inscritos para bater a meta de inscritos em 5 inscritos para batemos 630 o 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 você quer que eu vendo ovo da sorte é se quiser que eu vendo ovo da sorte só falar que eu vendo o que eu vendo ó Olha, compara o ovo da sorte aí, ó. O Con já dropa, hein? Próximo, boys. Já um drop do Con já é garantido. Vixe, Diego, não aguenta mais ovo. Esse cara acabou com a loja. DLG. DGL, no caso, né? Certeza que já vai dropar. Bon Europa 2. Bon Europa 2. Bon Europa 2. Ixi, já era privado, galera. Agora já foi, hein? Bora lá, bora lá. Olha a vida do boss que eu entrego pra vocês, galera. Fala se não merece um likezão aí, ó. Olha a vida do boss que eu entrego pra vocês, galera. E aí, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Cê é louco, agora mereceu o like, hein Foi mal o ADN pra estragar o privado Não foi nem culpa minha, mano, é, mas Bora, galera, bora aproveitar esse boss aí, ó Geralda lá e pegou ele, grinsaço Agora é só dropar Se não deixou o like Olha, ó, Maria já deixou o like O drop dela já tá garantido aí, já, ó Se não dropou, tem alguma coisa errada O DGL também já tá garantido o drop dele O CON já tá garantido também Compraram o ovo da sorte Essa é a Europa 2, Europa 2 LIS 1 Henrique, não vai ser boss nenhum não Vocês que falaram aí, eu tô em live Nossa, quase 1% Olha aí, ó, falei Maria deixou o like e dropou O que que eu falei? Deixa o like e drop E aí Deixa o like e drop Obrigado. Deixa eu ver, galera, aqui. Bateu a meta de inscritos já? 130 metas, hein? Falta 3 inscritos. 3 inscritos pra bater a meta. Deixa eu ver se tem voz pra vocês, hein? 3 inscritos pra bater a meta. 3 inscritos pra bater a meta. Eu acho que tá Skel. Eu acho que tá Skel. Aqui, ó, ele tá Lizard, tá Lizard. Olha aí, ó Mais um boss entregue Grinzaço, só vim dropar Olha aí, ó Mais um boss entregue Grinzaço, só vim dropar Grinzaço Ferozinho do ano 7 golden, eu quero, hein Ih, pegaram já Ah, título GG, GG Esse cara é pai É quando dropa isso, olha Aí, ó eu vou colocar mais ovo da sorte aí ó comprou o truplo aqui ó de um centavo aí também ó só de um centavo aí pra vocês ó que é da sorte a aurora comprou aí já aumentou uns 20% da porcentagem dela três inscritos para a meta a segunda meta da live em três inscritos para bater a segunda meta bora se inscrever aí galera deixa eu ver aqui tem voz para você chover a aurora vai trocar osbe se você é inscrito se for inscrito não deixou lá que não funciona tem que ser deixar os dois inscritos deixar o like o dano você é novo inscrito seja bem vindo no canal em aí galera comprou dois ovos aí ó para completar 100k logo que vai ser humilde que vai comprar os dois ovos aí para completar 100k isso que tá assim ó eu tô falando isso que eu não tô é focadão no evento do da páscoa aqui suscredito deixa eu ver aqui e aí e aí Não, pausa não, fulano Acho que não é pausa não Deve ter Aí só que não acharam Tô vendo aqui NA5, Cleide, hein NA5, Norte América 5 Aí, ó Na fralda, só vim dropar Ai, ai, ai Deixa eu comprar um step aqui Esses dois Acho que estavam tentando privar Mas privar a Cleide Eu não quis, né Boni, Asia 2, draw, parece Não sei se é Boni ou se é Boss, draw Acho que não é Boni, não Acho que não é Boni, não Tchau 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 Deixa eu ver que tem já outro bose, hein, galera Já vamos matar esse pensando no próximo Vamos lá, vida Cadê os Reallers aqui? Galera, apenas dois inscritos pra bater a meta aí, hein A segunda meta da live, dois inscritos Bora se inscrever aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem tiver na live e não é inscrito Já se inscreve aí, galera Dois inscritos pra bater os 630 Norte América 5, Apple Norte América 5, Boys E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Vou usar um também, vou usar um também. Todo mundo que comprou o Egg da Sorte e usou vai dropar. Tô vendo aqui, galera, se tem mais um boss pra gente. Tô vendo aqui, galera. Tô vendo aqui, galera. Tô vendo aqui. Isso aqui tá na loja, foi tudo dropado, ó, do evento. Quero até amanhã, tá tudo cheio isso aqui, ó, só de drop. Europa 5, o Droll, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Parece que é real em Europa 5, Droll, deixa eu confirmar aqui, pra vocês não caem no fake. É real, é real, é real, galera, é real. Vem, galera, vem. Aí, ó, entreguei o boss prontinho pra vocês virem, ó, com uma vida boa pra vocês virem dropar. Vixe, demorou a gente jogar pra secar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a porcentagem aqui. Deixa eu ver se acabou o zubo da sorte. Acabou não, ainda tá ali, ó. Bora, galera, próxima meta aí, ó. Já bateu a primeira meta, que era 10 likes. Já bateu a segunda meta, que era 630 inscritos. Agora, bora pra terceira meta aí, ó. 40 likesão na live. 40 likesão. 70 likesão. 60 likesão. Sarrei another 에 extraordinary. 60 likesão na live. 70 likes. 30 likesão. Tô verificando aqui, galera, pra ver se tem algum bone ou algum cleide pra nós ir. Drops, ó os drops aí, ó. Tirando o ovo amarelo aí, foi tudo dropado nos bosses. Deixa eu divulgar a live aqui. Deixa eu ver se já bateu os 40 likes. Quando eu falei, tava 27, né? Vamos ver agora. 28, subiu só um. Os caras falando que eu sou baseador de PV. Pelo contrário, eu faço o PV pra galera da live. Pelo contrário, eu faço o PV. Bora, gente. Spawnam logo esses boys aí Quero dropar Esses boys não Que eram boys do evento Pega aí Quem foi esperto Já pegou aí Pegou, dropou GGH Tá querendo dropar Aí, 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 aí Vai dropar não GGH Vai dropar só Só eu agora Tá falando trade Pedras da sorte É isso aí, ó Se você tiver deixado o like na live Pra um inscrito Você vai dropar Com certeza E é do azar E é do azar Trade, deixa eu ver aqui Bora sim Quando eu for par Eu vou avisar vocês Quem falou trade Alan, cadê o Alan? Alan Aqui, ó Aqui, ó Olha, ó Já fortaleceu nos TP Já, ó Essa flash aí pra mim, ó Já vai ajudar demais Vou nem precisar Comprar flash Azee 4 Azee 4 Azee 4 Galera Azee 4 DG Clyde Azee 4 É a AC É a DC Azee 5 Azee 5 Olha, na fralda Só vim dropar Olha, na fralda Nossa, vida Só tem a tigela aqui agora, é Dropar, vamos dropar E o Zinho ali querendo vender os ovos da sorte Os ovos da sorte é os que tá na minha loja Quem quiser ir lá também, ó Zarro NA1 Deixa eu ver se já bateu a terceira meta da live, hein Que é 40 likes Olha o jeito do GG agrava, pode isso não, hein E aí, galera Parou nos 27 likes A terceira meta é 40, hein Quem não tiver deixado o like, já deixa lá Se todo mundo da live Deixar o like E nós bate essa meta agora Beleza, Maria Viu lá, Maria Você deixou o like na live E no próximo você já dropou Agora eu acho que o GGH não deixou o like Por isso que ele tá dropando Pra quem não sabe Pra quem não sabe, ó Aze4 Cleide DG1 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 Obrigado. 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 Deixa o like nada, GGH. Olha, tô romântico. Só bancar aí. Aí você apertar o dislike, você não dropa nunca mais nesse evento, GGH. Nunca mais. Lá ele, lá ele. Faltam 11 likes, galera, pra bater a terceira meta da live, hein? 11 likes. Depois que eu terminar a live, vou postar o print do meu drop de ontem à noite. Não, dos dois botão do youtuber, né, GGH, que você pode apertar. Acho que você confundiu as coisas. Ontem à noite eu dropei... Calma aí, deixa eu ver o negócio. Ontem à noite eu dropei isso aqui, ó. Aí, ontem de manhã... Não. Ontem de ontem de manhã eu dropei isso. Não, eu tô em casa, hein? Fazer um vídeo depois do evento e vender tudo. Entendi não, TJG. Entendi não. Galera, meta 40 likes aí, hein. Falta... Falta poucos likes aí, hein. Falta 20 likes agora, hein, galera. Pra bater... Não, 20 não. 10 likes. Pra bater a meta. Esse GGH tá bem gamer hoje. Trocar em que, ô... Ia ficar. Salve, lol do mal. Já deixou o like e se inscreveu? Aí sim. Agora só vim dropar. Que tanto de gold mais ou menos eu ia ficar. Ó meu drop aí, ó. Bora, galera. Se você deixou o like e é inscrito, vai dropar agora. Já pode ficar vendo o seu inventário que só vai aparecer um item aí. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver. Já já eu dropo uma engendária de novo. Meu também, meu também. O místico. Bora pros drones, enquanto eu não confirmo nada aqui, hein, galera. Bora pros drones. Não, você não deixou o like. Veio isso aí direito, GGH. Senão você tinha dropado já. Eu passo discórdia. O WhatsApp eu não passo, não. Não. Aí, ó. Já não quer mostrar as evidências, né? Nove likes, hein, pra mim. Quem quiser ir em Boyzarrom, tá tendo Boyzarrom NA1. Um... 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 Sou nada, só é homem É o GH que fica com essas Loucuras dele N-A3 do que? N-A3 Clay N-A3 Clay N-A3 Clay N-A3 Clay Aí, ó Aí, galera Assim que eu entrego os boys, ó Verdinho na vida Só pra vir e dropar Oito likes pra terceira meta ser batida, hein, galera Oito likes E aí, ó E aí, ó O Cerve Norte América 3 Norte América 3, hein Moço, quase que eu morro aqui Ó, abri a câmera, hein Agora será que eu virá-la pro lado Pra mostrar meu rosto ou não Não, depois eu mostro, né Ó, abri a câmera Vou nada As ideias Mano, acho que a live vai até umas 11 horas Às 11h30 Aí nessa hora mais ou menos Eu tô encerrando a live Agora Vou fazer aqui com um pão com manteiga E vocês ficam aí no boys, ó Ó, abri a câmera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto, galera Slimes, que é o 2 Verde, hein Quem quiser aí Eu não vou não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 5, 7 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dropar agora, hein, galera. Se a gente tiver inscrito aí, deixado o like e vai dropar agora, hein. Então é agora, GGH. E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, o Fala em Gatinho que tá na live, eu acho que dropou. Deixa eu ver. E aí Nesse aqui parece que só... Caraca, dropou mesmo, né? GG, 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 eu falo, hein. Falou e dropou mesmo, hein. Dropou mesmo. E aí E aí E aí Olha o dropado aqui, ó. O cara O cara engatou aqui em Tamash, cadê ele? Olha ele ali, ó. O dropou com quantos porcento, eu falo. O meu tá 0.32 O meu tá 0.32 Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual você tá falando, o Play Go? O neck ou você tá falando do ringue? Valeu. Okay. E aí E aí E aí E aí aqui ó esse aqui o superior distância ringue eu não sei quanto que eu fiz de porcentagem porque tipo meu celular tava 1% eu matei o boss e o celular descarregou eu só fui ver o drop quando o celular desligou eu vi o drop e o celular descarregou aí eu fui lá aí eu fui lá e quando eu liguei de novo já não mostrava a porcentagem agora esse aqui foi 0.8 esse aqui foi 0.12 eu acho esse aqui foi 0.34 eu acho e o resto eu achei no mapa o próximo vídeo o próximo vídeo E aí, ó, vamos dar sorte aí, ó, vou colocar mais aí, 10k, 10k, só 10k aí pra vocês, ó. Comprou, usou e ganhou, dropou. Deixa eu ver se os meus tracos acabaram, não, meus tracos acabaram, quem vai fortalecer aí? Galera, deixa eu ver aqui quantos likes tem aqui, ó, se já bateu a terceira meta da live. Falta dois likes pra bater a terceira meta, hein, falta dois likezinhos só. Você dropou isso aí, ô, bancai? Essa é a 5 Clyde, hein, deixa eu ver, deixa eu confirmar, deixa eu confirmar. É, não sei se é fake, bem provável que é fake. Vou lá confirmar pra vocês, hein. E aí 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 Passaram um calfei que eu acho, ó. Ai, se parece que tá esse, hein? Aqui, ó. Real, real. Danada, olha aí, ó. Os caras mandaram logo, foi um real aí, ó. Ponte pra todo mundo aí, hein? Calfei que jamais. Os caras da live são foda, ó. Pega um no boss full vida. E ainda, pra completar a cala perfeita, ainda mandei fonde. Também pensei que era fake, mas não é fake, não. 100% real. Deixa eu ver aqui se já bateu a terceira meta da live, galera. A terceira meta é 40 likes. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Já bateu, já, ó. Vocês estão bons nos likes, hein? Vocês estão bons demais nos likes. Tá bom demais nos likes. Ah, os meninos ficam lá pra trás. Mas, mas o que importa é os bois aqui, hein? Bateu os... Bora só mais 10 likes aí pra completar 50 likes certinho, galera. Bora aí, mais 10 likes aí. Ruxa, ruxa like. Sim, tenho 14 anos, eu ia ficar. Aí, sim. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. E aí o imperté cíceres esses bois aí tá me deixando rico Rico de esperança Porque os drops tá Os drops tá vindo na hora que a gente menos espera SA5 SA5, início do Zai Fez dois cacau no DG, Sirius Deixa eu ver quantos cacau eu fiz ontem aqui Matando o Boney 31 32 Fiz uns 34 cacau ontem 34 cacau Tá compensando pra mim Beleza, Sirius Quer ver quem fica mais rico? Só por causa disso eu vou dropar aqui uma Swift aqui ó Legendária Você nem está dropando ela, mas se tiver eu vou dropar ela agora Deixa eu ver aqui se já bateu 50 likes Falta 6 likes só hein galera 6 likesão Se todo mundo da live deixa o like Nós bate 65 Imagina É, o chat da Guila tá insano hoje Tá todo dia né Todo dia tá movimentado o chat Isso lá ele Bom dia Sid Bom dia Sid É, o chat da SA5 O boss aqui tá SA5 Ela, ela tá Tá recruzando sim Tá recruzando sim Certeza que alguém da live dropou hein Quem foi? Vai dropar aí Alguém da live dropou já? Dropou aí agora? Fala aí 300 mais o Sid Deixa eu ver aqui ó Bateu 50 likes 45 likes hein galera Só mais 5 pra bater a quarta meta Da live Três 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 .. Três Os ovos da sorte Tá aí a venda Tem até de 1k Comprou vai dropar Sim Sirius Eu vou fazer isso Eu vou juntar todos E vou vender depois É Do evento Ô louco No Hot Magic Tá GG Droppou bastante Ué Luiz Matheus Vai dropar também Ó No Hot Magic Vai dropar também Suposto Azea 4 Hein galera Não Eu acho que é fake Não sei não Tchau Eu gosto Seis E aí, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó, é fake. E aí, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó. E aí, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó. E aí, ó, ainda bem que eu não fui no Azea 4, ó. E aí, ó, mais eggs, potions aí, ó, de 100 moedinhas. Três moedinhas aí. Boni SA8? Boni NA1, hein, galera? Boni NA1. Acabou os treks. Tenho que comprar mais treks depois. Nossa, galera, tá red. NA1 tá red. Essa calca aqui foi horrível. SA8 também tem boni, hein, galera? SA8. Nossa. Deixa eu limpar dados aqui. SA8, boni, hein. Esqueleto também. esquerda. Tô aqui entrando na conta. Deixa eu ver se eu consigo enxergar ainda com essa configuração toda errada aqui. E aí, ó. Pronto, pronto, pronto. E aí, ó. 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 Quem vai patrocinar os treks aí, hein, galera? Tô perguntando aqui, ó. Cleide Europa 1, 100% é real? Tô perguntando, hein. Cleide Europa 1, City 2. Ó lá, ó. Já fica bem do lado pra eu comprar meu treks, já. Enquanto eu bato, eu compro meus treks aqui, ó. Aí, ó. Agora é só esperar o drop da galera da live. Vou olhar aqui, galera, se bateu 50 likes. Bota um 2 likes, galera. 2 likezinhos. E aí, ó. Tchau. 50 likes? Bateu 50 likes? Estão falando que já há, hein? Vou olhar aqui agora. Boa, galera. 50 likezinhos, ó. Depois desse, galera. NA4, é... Clyde. Depois desse, que é NA4, hein? Tchau. Tchau. Verdade, verdade. Também. Local. Próxima meta, galera. Já batemos 4 metas na live. Agora, bando pra quinta. Bateu 640 subscríbios. Imagina, eu terminar a live com... 640 inscritos. Vai ficar GG, hein? Daqui a pouco, galera. Bora tirar uma printzinha. Entra na live. E eu vou fazer um short. Ficar print depois. Na live. 740 inscritos. Europa 1 também tem? Ah, não, não está Europa 1, né? Depois de que eu... Norte América 4, hein, galera? Vou dropar, hein, vamos dropar. Agora é a hora do drop. Certeza, agora é certeza, alguém vai dropar da live. Alguém da live vai dropar. Será, Bankai? Aí vai lá e você dropa, o melhor item aqui do boss. Ó, raio ADN. Falei, ó, dropou, o povo da live dropou. Aqui, ó, Luiz BR. Agora é NA4, né? NA4. NA2. NA4. NA4. Também quero dropar um item recobre Outra Legendária, também quero dropar esse Esse daí tá custando muito caro Mentira que os povo trouxe o boss pra cá Onde que dá esse boss? Tá aqui pra cima O povo tá todo no caminho errado Achei também Aí ó Todo boss Alguém da live tem que dropar Senão não é boss de verdade E aí E aí E aí E aí Deixa eu divulgar a live aqui Galera, se vocês quiserem ajudar aí também Divulgando a live Tem cheio de gente aqui Tem 500 mais de ID Se eu bancar Se tiver GG Skills Udo Já tô vendo aqui com os caras No outro celular se tem Se tem mais boys, hein galera Vamos ver se tem mais Clyde Se tem mais Bonnie Vamos ver aqui agora Tchau Tchau Vamos dropar, hein galera Tô sentindo que esse aqui Quem vai dropar é eu, hein Já tô até vendo Nossa, dropar é uma... Uma Swift Vai ficar GG demais Tchau Tchau Eu tinha que arrumar uns itens Distância pra correr mais rápido Depois eu tenho que ver Tchau 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 E galera, bora aí Eu bate os 440 inscritos Volta os 6 inscritos Tchau 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 Nossa, o tanto de gente indo Eu acho que não vou conseguir chegar não, hein Quem conseguir chegar aí, quem tiver tepe amarelo Usa e chega, hein Aonde, aonde que tá o boss? Aonde que tá o boss? Tá Lizard Tá verde ainda, tá Lizard aqui, ó Tchau Drop, quem vai dropar? Aí, ó Todo boss tem alguém da lado que dropa Mata o nó e a dropou Tchau 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 E aí, ó, o drop tá na loja, ó Tudo isso aí, ó, tirando o ovo amarelo, dropei tudo nos bosses Aqui, ó, vou colocar tape pra vender também 2 tape, 10k, 5k, 4k aí, ó Quem quiser comprar, se tiver sem E aí Obrigado. Só esperar os bolos agora, hein? Deixa eu ver aqui se já batemos os 640 inscritos, hein? A meta nova era essa, hein? Vou ver agora. Falta 3 inscritos, hein? 3 inscritos. Quem não tá inscrito no canal aí já se inscreve pra bater essa meta logo. Asia 1, Bonnie. Asia 1. Sus, draw, esquerda, hein? Sus, draw, esquerda, hein? Tá esqueletro, tá esqueletro. Tá redinho, galera. Tá redinho. Tá redinho. Aí, ó. Raio ADN Tudo bom Tem que ter Alguém da guilda dropando Ou alguém da live Mesmo que seja título Amém Se esse cara comprando Temp City 2 aí Cês vai me falar Cês vão deixar eu sem temp Trade, deixa eu ver Cadê Quem falou trade Arthur, cadê esse Arthur Aqui ó Aí sim ó Valeu Arthur Zingamer Acabar esse aqui que eu tô Eu já vou usar hein Vixe, vão deixar eu sem tp Aí mesmo Vão acabar meus tp Vixe, vixe Tô vendo aqui galera Se tá tendo Bonnie Ou Clyde Bicho Compraram meu tp Só tem mais um Ah, é Floor Valeu aí Arthur Gamer Salve King Fala aí Deixa eu colocar o celular Pra carregar Porque a live não vai parar Antes das 11 Antes das 11 Só tô com um Agora Deixa eu ver aqui se já bateu 540 inscritos Voltou 3 inscritos Pra bater a A quinta meta da live Vem galera Não sei que É Tô riquinho Um pouquinho Agora Vai comprar o tp Nem vi Acho que tá Tá pausa agora hein galera Não sei não Deixa a live aberta Deixa a live aberta Vão descansar um pouco Olha o jeito Só o bestial Que bestial Ai ai Olha o Bonnie S1 Que pausa o que Bonnie S1 Tchau 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 Obrigado. Olha os outros. Ninguém droppou agora não, né? Ninguém da lá se droppou agora não, né? Ninguém da lá se droppou. Ninguém da lá se droppou agora não, né? Ninguém da lá se droppou agora não, né? E o EGS pra vocês comprarem aí, ó Tirei de 20k e coloquei 5, hein Compraram 2 EGS Tô vendo aqui se tem algum boss, hein, galera Tô vendo aqui Aí, ó Comprei um uso da sorte na loja, hein Comprou, usou, droppou Essa é a 6, Cleide, hein Essa é a 6 Já vou mostrar os status, hein Acho que vocês acabaram com meus tracks Tá aqui embaixo, ó Tem que dar a volta nos DG Boni SA3, hein Boni SA3 L1 Ah, tá aí, ela Não vai dar pra chegar, não, galera Galera Apenas um inscrito pra bater os 640, hein Bater a quinta live Ou bater a quinta meta da live Então bora aí Falta só mais um Você que não tá inscrito já se inscreve, hein Ativa o sininho pra não perder nenhuma live minha Nenhum vídeo Ficar por dentro de todo o processo aqui no canal Tchau, tchau 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 Obrigado. Um inscrito. Deixa eu ver se já bateu. Ainda não, hein, galera. Falta só mais um. Boni SA6, hein, galera. Boni SA6. DG1. Boa, galera. Bateu a quinta lá, hein. Falei Boni? Se eu falei Boni, é errado, hein. É Cleide. SA6. É Boni não, é Boni não. É Cleide. Valeu, Eriquim, por favor. Boa, galera. Batemos aí os seiscentos e quarenta inscritos. Agora, deixa eu ver aqui. Bora arredondar esses inscritos aí, ó. Pra R$650, bora, bora. Dez inscritos. Arredondar. Também falta três likes pra 60 likes, hein. Três likes. O que é isso? 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 Não. Eu não esqueci de comprar TP. Alguém me dá um TP? Ó. Valeu, valeu Foi o MC Caralho, que deu, não foi? Dá 3, dá 3, dá 3 Peguei um, peguei um Nossa, galera, se mais uma pessoa entrar na live, ó 100 pessoas na live Só mais uma pessoa entrar Valeu, Prozinho e Art2Gamer Obrigado pelos TP Ó, comprou todos os eggs, olha Esse aí vai dropar, hein Quando dropar vai ser um item insano Essa é a 7, Cleide Essa é a 7 Vou lá ver pra vocês, se é real Real, real, real Mandaram fonte Tá DG, hein, tá DG aqui do lado Tchau, tchau Obrigado. Obrigado. Boa, galera. Vou dropar, hein? Só mais um like pra 60 likes, hein? Mais 10 inscritos pra 650. Bora se inscrever e deixar o like, hein, galera? Tem nada não, né, gente? Quem aqui é aquele número? Também tem o Zeg da Sord, ó. Quem quiser comprar? Aí, ó. O Gabu mandou real. Preciso nem falar nada, né? Falou aí. Quem não der... Quem não dá o like não vai dropar. 100% verdade isso aí, hein? É, 3 horas de live. Vou até 11 e pouco. Vou até 11 horas e 20. 11 e 20 por aí. E aí? Bora dropar, hein? Quem vai ser o... O cara da live que vai dropar agora. Não acredito que você não deu o like, gatinho, hein? Dropou. Mas você tá na live, né? Mas agora você tem que dar o like pra dropar de novo. e você tá na live. Tá na live. Salve your eyes. O Top, eu nem sei de quem é aquele número. Eu vou falar pra vocês que eu não sei nem de quem é aquele número. Vou mandar, não sei nem de quem é aquele número não. A única coisa que eu quero saber é do pessoal da Live Dropana. É isso que importa. Server, servitor S7, tá? Red já, S7. Mais sete likes pra 70, hein? Mais sete likes pra 70, hein? Agora é a hora do meu drop. Até hoje ainda não dropei nada. Agora é a hora do meu drop. Não é possível. Nosso drop. Nosso drop. Olha o drop. Olha o drop. A Laura dropou. Ah não, foi título. Olha, o Ice entrou na live e dropou, ó. E aí, ó. Hello. E aí 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 59 eu tô com 20 tô com sete e eu dropei hoje eu nem lembro se eu dropei hoje ou se foi ontem acho que foi hoje mesmo drope o ovo e não santo do peio hoje mas não tô lembrado Acho que foi hoje que eu dropei o ovo no boss. Eu via na hora que você dropou pra existir a dropar do item. NA3 bone, hein? NA3 bone, galera. NA3. Norte América 3. NA3 bone, deixa eu ver onde que é. É esqueletro. Ah, não. É dro, é dro, é dro. Tá red, tá red. Tá red, tá red. Essa carro aqui foi boa, hein? Na última. Atrapalhando o privado. 8 inscritos pra 650, hein, galera? Bora aí. 7 inscritos pra 650. Eu também pensei, Ana Laura, até falei aqui na live. Galera, falta 6 likes pra 70 likes. Falta 6... Não, falta 7 inscritos pra 150. Bora aí, hein? Se inscrever e deixar o like. Não comparo o Zé que tudo, olha. O Diegão comprou tudo. Acabou o Zé que aqui. Só tem banho agora. Gosta do Zé, aqui, ó. Tem compra pra dropar, né? Olha aí, o cara comprou uns ovos aí e tá devolvendo. Galera, deixa eu ver. 7 inscritos pra 650, hein? Bora se inscrever. Tô vendo aqui se tá tendo boys, hein, galera? Quem quiser ir, ó, vai ter boys, gárgula, norte-america 2. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 5 likes pra 70, hein, galera? 5 likes. Bora deixar um likezão aí, hein? 5 likes. NA5DRAW. E a5DRAW o quê? Bonnie? Ah, slime, é 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 slime, morreu já, morreu, morreu, pensei que era a Bonnie, nossa, galera, eu tô indo mais só em boys de evento, tá? Eu prefiro que vocês mandem fonte só de voz de evento. Eu prefiro que vocês mandem fonte só de voz de evento. Pois é, pois é, avisou na rede. Pois é, avisou na rede. E aí que eu vou mandar PT, hein? Tá mandando PT. Tá mandando PT. Tchau. 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 Vale quanto? Nem sei direito quanto que ele vale É isso aí 25kk então Mas eu acho que eu já fiz mais de 30kk com tudo Obrigado Obrigado De novo esse cara, quem que é ele? Bora, todo mundo com ele, todo mundo com ele Oi, ó Pronto, pronto Depois vão lá na comunidade curtir Eu dropei só isso que tá na loja aqui, ó O mini O superior distância ring Os 4 egg O distância ring E o superior defesa Necklace def Calma que eu ainda não sou gringo Skill Skill, as skill tá assim, ó Outra print, ó Tá tendo um boss algum serve, hein Tão deslogando Acho que tá Boni essa é a 7, hein, galera Boni essa é a 7 Bom perigo vai na minha live, não, ó Bom perigo vai na minha live, não, ó Vou dropar, galera Vou dropar Quero pelo menos umas duas pessoas nessa aqui, hein Quero pelo menos duas pessoas da live dropando nessa aqui Alguém da live dropou aqui, alguém da live dropou aqui Pedro dropou? Não dropou nada Cadê o povo de coelhinho? Cadê o povo de coelhinho? Asia 3 Clay, hein Parece que tá tendo asia 3 Clay Vou lá ver pra vocês Voltou, voltou a live, galera Voltou Vê se voltou, galera Vê se voltou Galera, vê aí se a live não tá atrasada, hein Aí vocês botam pra frente a live aí Que eu acho Vê se ela não ficou atrasada Nossa, quase que é mob aqui, hein Quase tu me mob Qual é o server do boys? Qual o server? Qual o server? Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu vou limpar dados Tô entrando no jogo Tô entrando no jogo, tô entrando A asia 3 tá onde? Tá onde? Tá onde? Tô entrando no jogo, tô entrando no jogo Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Obrigado. Salve, DBV. Informação. Claro que ganha. Salve aí. Inscrito novo ganha salve. Obrigado. Galera, dois likes pra 70 e seis inscritos pra... Como é que fala? Seis inscritos pra 650, hein? Bora se inscrever e deixar o like. As isquiu, as isquiu, tá aí, ó. Level 487, melee 460 mais 23, distância 386, magic 267 e defensa 481 mais 3. Nossa, eu vou morrer nesse bone aqui, hein? Só tem o diálogo que parece. Olha aí. Esse cara nem tá curando. Quase que vou de F, olha. GG, ó. Aí, agora chegou o Zeal, né? Bom, não sei o que aconteceu, que até agora eu só dropei um. Um hoje. Já era pra ter dropado uns três, já. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. serve o leitor az3 tá louco Alexandre, lógico que eu vou dropar mais um hoje boa galera, batemos 70 likes agora só mais 6 inscritos pra 650 então bora ir se inscrevendo só mais 6 só mais 6 só mais 6 só mais 6 pode beber, eu vou tá lá nos draw az3 tá, depois desse boss aqui tá, depois desse boss defense 1431 rapaz, tô falando até em gringo agora sublingue tô usando tradutor aqui o dark serve do boss draw é sa4 vou dropar galera quem deixou o like e se inscreveu vai dropar agora tá, tchau tá, tchau fazemos uns dropar agora em tá, tchau tá, tchau tá, tchau tá, tchau tá, tchau não, peguei uma capa lisa tá, tchau tá, tchau tá, tchau ó, dropou mesmo ó sempre soube que alguém da live tinha dropado vou no boss dark draw não galera vai ter boss draw sa4 hein eu não vou não mas se vocês quiserem ir vai ter lá boss draw sa4 tá, tchau tá, tchau galera aqui ó deixa eu escrever aqui ó Amém. Bora, agora nós bate esses 150 inscritos, hein, galera. Agora nós bate. Se quem tiver na live e não tiver inscrito, já se inscreve aí. Amém. Deixa eu ver agora, galera, se bateu os 150 já. Aumentou mais um, galera. Falta só 5 inscritos agora. Tô vendo aqui, galera, se tem algum bone ou algum clade. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Talvez na próxima live eu faça o Ana Laura. Que daqui a pouco eu vou fechar a live Europa 4 o que? Europa 4 esqueleto 2, hein galera Bune Europa 4 Não, tomei desconect Bora, 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 bora Ah, meu Deus do céu, eu não acredito Internet padaria Obrigado Obrigado Image que tá aí Image que tá na live Image que tá na live Olha, o Egg 5K, hein Quem quiser comprar os eggs, ó Tá tudo aí, 5K Quem tiver com inventário cheio de egg amarelo aí E banco e tiver sem espaço Pode dar pra mim, eu tô aceitando Salve, Walker Salve, Walker Não aceito perder esse boss agora Aí, ó, esse aqui eu não perco, não Vai morrer, vai morrer, vai morrer aqui, ó Falem gatinho Falem gatinho, dropou de novo Me deve 200k, hein Falem gatinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ah, não, lá era comprando mais eggs Tchau, 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 tchau Mas acabou os eggs Eu acho Acabou Europa 5K, hein Europa 5K, hein Eu vou pegar na City Eu vou pegar na City Eu tenho mais aqui Aí, ó O boss O boss tá ao meu favor Já nasceu bem aqui do lado do banco Pra eu pegar os eggs Pra eu vender pra vocês, hein Os eggs da sorte Aqui, ó Aqui no foto é egg Vou pegar aqui Pra fechar a live com chave de ouro Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Salve, showmaker Valeu aí Bora, galera A live tá chegando no final Eu quero ver pelo menos mais três pessoas da live dropando, hein Quando a live acabar eu vou continuar jogando Só que a live vai ser finalizada Porque eu vou ter que arrumar umas coisas aqui Aí vai ficar meio com barulho Aí eu vou finalizar a live Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sim, por isso, tô sendo healer Bora, kuriza, bora alemão, bora dropar, bora dropar Tchau, tchau, tchau Bora, galera, imagina Quase finalizando a live eu dropo aqui Tem que acontecer isso Mais tarde talvez tem mais live, hein, galera Mais tarde E amanhã também tem live de manhã Vem, dia Tchau, 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 tchau Alguém da lá hidropou? Vou dar um barracenso aqui, 136 clíbitos. Bora galera, dá esse presente de Páscoa pra mim, mais 5 inscritos nessa live só. Pra fechar a live com chave de ouro. Eu tô com... SA1 o quê? Tem alguma coisa SA1, né? SA1 Hobbit. SA1 Clyde. SA1 Clyde. Parece que tá dijezinho hein galera. O que é isso? Ó a voz aqui, ó a voz aqui, ó a voz aqui Ó a voz aqui Ó a voz aqui 4 inscritos, galera, 4 inscritos pra bater o R$650 1 minuto eu vou fechar a live, galera Aí vocês passam lá e vão lá pra live do bestial que acabou de começar, tá? Aí, ó, vocês sempre... vocês nunca ficam sem carro Ó, sai da minha e vai lá pra do bestial, ó 1 minuto, último boss da live eu vou finalizar E é isso Vamos dropar, vamos dropar Música mais tarde talvez se tiver tudo de boa galera eu vou abrir outra live tá aí vocês colocam aí pra nós caçar esses bois é isso galera último voz aqui espero que vocês tenham uma boa sorte hoje no evento aí é isso a mãe mata nosso último voz então um eu 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 Será que nós dropamos no nosso último boss da live? Vamos lá. É isso e até a próxima.